E aí jovens como é que tá em aqui é o filho do canal Opa CJ Porto Tech bom jovens nós vamos fazer a atualização de aplicativos sistema então já desce aí dá o like inscreve no canal e vamos lá lembrando que eu tô vou fazer aqui no redmi note 11 tá que é um low-run e provavelmente alguns aplicativos não afetaram nada mas todos esses aplicativos aqui são extraídos da MIUI 14 tanto global quanto China tá então vamos lá eu já vou direto ao ponto falar quais aplicativos foram que foram extraídos da MIUI China foi o acesso rápido o cast gerenciador de arquivos e o sistema plugin tá para falar a verdade só um aplicativo aqui é global só o segurança certo então vamos lá fazer a instalação primeiramente não fazer a instalação aqui do acesso rápido o que que é o acesso rápido do cedo bom vamos ver se vai funcionar aqui no Red Note 11 que o Red Note 11 até então ele não tem o acesso rápido então nós instalamos aqui e vamos ver se ele vai afetar vamos nas configurações vamos até recursos especiais não é recursos especiais configurações adicionais o acesso rápido aqui ó o que que é o acesso rápido jogos o acesso rápido é isso aqui ó isso é o acesso rápido tá então é a galera já tem aí a as mães de usar o acesso rápido certo então é instalando esse aplicativo provavelmente umas versões do Red Note 11 não tem acesso rápido não tem acesso rápido instalando esse aplicativo ele aparece certo bom vamos lá para o próximo próximo aplicativo é um cast o cast ao transmitir tá é o aplicativo que faz o trabalho de conectar o seu aparelho a TV Box Smart TVs tá então esse aparelho esse aplicativo ele é responsável por isso certo e não trouxe nenhuma modificação nas antigas e trazer o player no centro de controle hoje não traz mais é só para manter atualizado mesmo tá gerenciador de arquivos gerenciador de arquivos da MIUI China tá é o gerenciador mesmo gerenciador de arquivos da Xiaomi só com layout totalmente diferente certo e o layout dele ele é bonito e eu ainda não consigo compartilhar coisas com ele via Bluetooth tá então como vocês podem ver ele traz aqui o layout todo redesenhado bem bonito bem bacana tá e dá para você usar ele aí para gerenciar seus arquivos conteúdos você só não vai conseguir tá transferindo via Bluetooth ou para mensageiros Ok e o próximo é o security global gente o aplicativo de segurança ele equivale a mais ou menos uns 80% da sua MIUI tá então gerencia muita coisa gerencia segundo espaço e gerencia clonagem de apps e gerencia bloqueio de apps tá e gerencia também o vídeo toolbox instalando ele o seu redmi Note 11 vamos lá nas configurações recursos especiais janelas flutuantes você ganha aqui a barra lateral tá então ó você agora tem a barra lateral aqui no Note 11 certo e as outras versões já te davam essa opção então você pode mover ela também tá bem bacana jogando isso aqui show de bola demais próximo aplicativo Ah e outra coisa também o segurança também ele manda também no Game Turbo tá então ó vou abrir o Game Turbo aqui ó e aqui ó você tem os recursos do Game Turbo só que eu não tenho nenhum jogo aqui nesse nesse aparelho tá então fica difícil aí de mostrar certo e é o global tá então você não vai ficar limitado ao as coisas tá próximo aplicativo que nós vamos fazer instalação é o system y plugin jovens vocês tem um plugin é o que gerencia central de controle e eu vou ver aqui se eles corrigiram o bug da última versão tá na última versão jovens é tava com bug feio que aqui ó você sabe que o red note 11 não traz o blanco de controle mas se você trocar o wallpaper do tema você tem o blur tá e aí o que que acontece ele trazia esse menu que é o menu continua cinza no red note 11 tá jovens então se você não acha não gosta disso aqui desse menuzinho cinza eu não aconselho tá atualizando tá nos outros celulares funcionários funciona normal o lohan tá deixando aquilo ali tudo cinza tá então vamos lá para o próximo e último aplicativo que é o update ou seja as atualizações jovens atualizar esse aplicativo aqui não quer dizer que você vai receber atualização antes dos outros mas é para manter atualizado mesmo tá evita evita boa evita bugs evita problemas tá e esse aplicativo aqui ó que faz essa leitura aqui correto bom jovens então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal lembrando todos os aplicativos vão estar aí na descrição grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau